E aí DJ DJ FTPL, tu é feiticeiro? Quando feito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Deixa eu me chamar de coelhinho, vem entrar na minha toca Você caga cenoura, hoje eu pule com pipoca Bota cenoura pra dentro, dele a cenoura pra fora O top é o Google conhecido, eu só pipoca Deixa eu me chamar de coelhinho, vem entrar na minha toca Você caga cenoura, hoje eu pule com pipoca Bota cenoura pra dentro, dele a cenoura pra fora Tu sabe o meu Google conhecido, eu só pipoca 2022, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado 2022 é o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado E aí DJ DJ FTPL, tu é feiticeiro? Quando feito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Deixa eu me chamar de coelhinho, vem entrar na minha toca Você caga cenoura, hoje eu pule com pipoca Bota cenoura pra dentro, dele a cenoura pra fora Tu sabe o meu Google conhecido, eu só pipoca Deixa eu me chamar de coelhinho, vem entrar na minha toca Você caga cenoura, hoje eu pule com pipoca Bota cenoura pra dentro, dele a cenoura pra fora Tu sabe o meu Google conhecido, eu só pipoca 2022, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado 2022 é o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Obrigado.